Se o céu se abrisse e eu pudesse ver o sol Talvez uma luz surgisse com um novo arrebol Quem sabe eu compreendesse o que essa gente faz Filho do nosso planeta, sujando os próprios quintais No meio dessa fumaça, no campo e nas capitais O homem também é caça, tanto quanto os animais Eu sei que essa gente pensa que isso tudo tanto faz Mas é uma ferida imensa, só resta voltar atrás Apenas ter o prazer, nada mais De pôr os meus pés no chão Ouvir nas marcas, em todos os tons O canto de sal e ás E a cada lágrima que o céu chorar Existe outra que corre do olhar Águas que juntas transbordam o mar Voltam ferozes pra nos avisar E a cada lágrima que o céu chorar E a cada lágrima que o céu chorar Existe outra que corre do olhar Águas que juntas transbordam o mar Voltam ferozes pra nos avisar E a cada lágrima que o céu chorar E a cada lágrima que o céu chorar E a cada lágrima que o céu chorar Existe outra que corre do olhar Águas que juntas transbordam o mar Voltam ferozes pra nos avisar Que o céu chorar E a cada lágrima que o céu chorar E a cada lágrima que o céu anschá